Música Já me acertaste com esse teu beijo Fiquei viciado por esse teu cheiro Oh, minha luz é Mona Lisa Davi te pintou na verdade pensando em ti Sou de ver a tua pele que é Lisa Confesso que eu te tornei-me amigo do bengue Oh, minha luz é Mona Lisa Tu, tu, tu me fazes gritar, gritar Não sei mais me segurar, me segurar Não sei mais me segurar, me segurar Moça não me deixa Só há quem sentir de ti Deixa só eu entrar, porque bem pronta sei que tu estás O teu gemido tá revelando Tu, 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 tu me fazes gritar, gritar Tu, 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 tu me fazes gritar, gritar Não sei mais me segurar, me segurar Não sei mais me segurar, me segurar Tu, 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 tu me fazes gritar, gritar Não sei mais me segurar, me segurar Não sei mais me segurar, me segurar Não sei mais me segurar, me segurar Obrigado.